Muito boa tarde a todos, vamos então dar início a esta audiência que foi requerida pela Comunidade de Pescadores do Distrito de Viana do Castelo, a quem dou a todos as boas-vindas, no âmbito da proposta preliminar das áreas especializadas e dos pontos para ligação à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, e eu presidirei esta audiência juntamente com o deputado Jorge Mendes, que representa a Comissão de Economia e Mar. Esta reunião foi pedida às Comissões de Ambiente e Energia, que eu presido, e o senhor deputado Jorge Mendes representa então a Comissão de Economia e Mar, e eu queria explicar brevemente a dinâmica destas audiências. Existem 10 minutos em que quem requer, neste caso a Comunidade de Pescadores de Viana do Castelo, faz uma apresentação sobre o tema que os traz aqui, depois cada grupo parlamentar ou cada deputado único tem até 3 minutos para poder fazer perguntas, para mostrar preocupações, mostrar vicissitudes, e depois existem 10 minutos finais para o encerramento. Avisaram-me informalmente que existem pessoas que gostavam também de vir assistir, e obviamente que a sessão é pública, quem quiser vir assistir é sempre bem-vindo, até àquilo que é a capacidade da sala, mas serão todos bem-vindos, como é óbvio. Sendo assim, eu ia pedir, e pelo que tenho indicação, que no total, como eu disse, tenha até 10 minutos, vamos ser muito estritos com o tempo, e porquê? Porque às 15 horas temos sessão plenária aqui na Assembleia da República, e obviamente que os deputados, nós que estamos a presidir, mas também os deputados que estão a fazer as suas intervenções, terão que estar na sessão plenária, e por isso façam a gestão o melhor que conseguirem, mas o tempo limite são 10 minutos, e digo também desde já aos senhores deputados, que representam os grupos parlamentares, que terão até 3 minutos para fazer as suas intervenções. Quero saudar a doutora Liliana Silva, que é autárquica do Conselho de Caminha, sei que vai fazer a primeira intervenção, e também saudá-la porque volta à casa, conhece bem, uma vez que foi aqui deputada da Assembleia da República, tem a palavra. Sim, a palavra é feita aqui no púlpito. E façam a gestão o melhor que entender, e depois eu passo a palavra, seguindo a ordem que me tinham indicado. Boa tarde a todos, agradecer desde já terem-nos recebido aqui, para tratar-nos aqui de um problema que é, e que está a preocupar muito toda a comunidade do Distrito de Viana do Castelo, os pescadores obviamente, essencialmente, e porque lhes diz a ele respeito, mas a todos os outros, que de forma indireta poderão ser afetados. Nós não estamos aqui propriamente contra a energia eólica em si, mas contra a questão deste mega parque eólico que querem pôr na costa de Viana do Castelo, porque consideramos que não se pode mitigar uma crise climática, provocando depois uma crise em termos da biodiversidade e da sustentabilidade que isso acarreta. Eu não vou perder muito tempo, porque a palavra tem que ser dada aos pescadores, foi para eles e por eles que viemos cá, e eu só vos queria dar nota aqui de algumas questões, que foi de uma resolução do Parlamento Europeu que saiu em 2021 e que deu indicações aos diferentes governos dos diferentes países de como tinham que fazer para criar estes mega parques eólicos. E eu passo só aqui a citar três frases muito rapidamente, salienta-se que quando possível os parques eólicos marítimos devem estar implantados em zonas nas quais não seja permitida a pesca, a fim de minimizar os impactos negativos para o setor das pescas das eólicas. O que é que fizeram cá em Portugal? Exatamente ao contrário, onde há mais pesca foi onde querem impor este parque eólico. Uma segunda frase, alerto para o facto de as energias renováveis marítimas apenas serem sustentáveis se não tiverem um impacto negativo no ambiente ou na coesão económica, social e territorial, especialmente nas regiões dependentes das pescas, pois é exatamente aqui que querem construir este mega parque eólico, colocando em causa inclusive questões económicas e sociais e portanto um dos pedidos que nós vimos cá fazer é que se faça um estudo de impacto ambiental, um estudo económico, um estudo social para podermos sustentar esta decisão do Governo. E depois uma terceira frase, salienta que a participação e a consulta das partes interessadas numa fase precoce e de forma equitativa, eficaz e contínua, sobretudo dos pescadores. Frisam aqui nesta recomendação da União Europeia que os pescadores devem de facto ser ouvidos. não foi o que aconteceu no nosso país, infelizmente, não ouviram os pescadores nesta proposta preliminar e portanto foi nesse sentido também que ajudamos aqui a trazer os pescadores para que vocês os possam ouvir de alguma forma e ajudar sensibilizando o Governo de que de facto esta proposta não pode avançar desta forma. Não vou ocupar mais tempo, deixo só aqui esta recomendação da União Europeia porque acho que é muito importante, foi uma recomendação dada a todos os Governos, deveria ter sido seguida e não foi, mas agora vou passar a palavra então aos pescadores. Com licença. Muito obrigado. Dou agora a palavra a Augusto Porto, representante dos pescadores de Caminha, a quem dou as boas vindas, alguém que conheço há muitos, muitos anos e tenha a palavra. Muito boa tarde a todos, desde já a comunidade pescatória do Alto Minho, de Caminha, Viana do Castelo, que é a zona entre capitanias onde menos local temos de pesca e preocupa-nos seriamente que este... Se puder ligar o microfone estou-me a dar indicação. Está ligado? Estavam a dar indicação lá de fundo que não estaria... Muito bem, sem problema. O que nos preocupa e nos deixa em estado de sítio e alarme é a implementação de um parque com a dimensão enorme que vai condicionar, de certa medida, uma comunidade pescatória que tem mais de 200 embarcações entre as quatro associações. E preocupa-nos que o Estado, que o Governo, que os grupos de trabalho não tenham como exemplo o parque existente em Viana do Castelo, o procedimento não está a ser bem feito, foram estas comunidades pescatórias que tiveram que se revoltar há quatro anos e dizer que existem, que existem e querem ser chamados para as tomadas de decisões em relação a isto. E o que está a acontecer com a pesca local é um autêntico abandono e não uma auscultação. Estamos a fazer com que a área de pesca de embarcações de maior porte desapareça e o que nos vai levar a castrasto e ao fim da pesca local. E a pesca local significa muito nestas comunidades. É a sobrevivência destes povos, são as tradições que passaram de pais para filhos durante décadas e por sermos barcos pequeninos, de nos sentirmos muitas vezes esquecidos lá na ponta norte do país, existimos, somos pessoas e sustentamos a economia de uma comunidade de uma forte maneira. Por isso peço aos governantes, peço a esta Assembleia da República, que olhe para nós com olhos de ver, como pessoas que existem e não cometam o erro que foi cometido há quatro anos, quando foram escutados só as associações com interesses económicos e se esqueceram destas pequenas comunidades que estão em risco da sua existência durar muito pouco. E todo o conhecimento que é o nosso país, que é um país de costumes, de grandes costumes, de grandes tradições e esta pesca local, esta pesca artesanal tem um valor infinito, tanto para as gentes das terras como para este país que deve preservar toda esta cultura, no fundo. Deixo a palavra. Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, a David Sainz, representante dos pescadores da Ribeira Minho. Tenha a palavra. Muito bom estar a todos. Obrigado pela vossa possibilidade de nos ouvirmos. Eu sou o representante de uma associação que, essencialmente, as embarcações que eu represento, trabalho no Rio Minho e quando soube desta iniciativa das associações que trabalho mais o mar, achei por conveniente e por solidariedade com os meus colegas também poder dar o meu contributo pessoal e o meu trabalho para que haja algum fruto desta nossa petição. Como disse a doutora Liliana, não estávamos com todos os parques eólicos, estávamos em sim que eles sejam feitos no local apropriado e abrindo as classes pescatórias. O mais conveniente seria suspender para já todo esse trabalho e repensar a colocação desse parque eólico naquela zona porque prejudica. Estou aqui em representação dos pescadores do Rio Minho porque, segundo informações que temos, também pode prejudicar a pesca local do Rio Minho. Pode, com a plantação dessas torres, pode afugentar o peixe não entrando no rio e podemos perder aquele peixe que o senhor todo conhece bem, que é a lampreia e o sábio, porque se houver situações em que modifique o trajeto normal que até hoje tem feito esse tipo de peixe, possam deixar de ser uma iguaria especialmente muito bem conceituada a nível local, mas também a nível nacional. E possamos, vocês vivem em Lisboa e normalmente quando algum restaurante põe a lampreia, não põe a lampreia, põe a lampreia do Rio Minho. E ela pode ser do outro lado, mas a lampreia que é conceituada e é de qualidade é do Rio Minho. Estou aqui nesta posição, uma sessão que tem 10 anos, temos 70 barcos, represento 70 barcos no Rio Minho, 70 embarcações, cada uma tem 3, pelo menos 3 pessoas e devo isso ao meu amigo, Dr. Jorge Mendes, que me influenciou naquela altura para fazer esta associação. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Gostaria agora de dar a palavra a António Coimbra, representante dos Pescadores de Viana do Castelo. Tem a palavra. Agora, com licença, boa tarde. Sou António Coimbra, venho presidir pela Associação de Pescadores de Viana do Castelo. A nível de palavras, se calhar acerei um bocadinho mais par que os meus colegas. Sou um homem de trabalho, estou habituado à dureza do mar e, como tal, o assunto eólicas a nós, traz-nos muitos e muitos problemas. Já tivemos este problema, há uns anos atrás, com a colocação dos parques, do parque eólico, que não nos trouxe nada de bom, não nos trouxe nada de benesco. Pelo contrário, vimos aqui, porque sabemos, por nossos meios próprios, que a pesca foi afetada. O cabo, que vem do parque eólico até à terra, tem-se vindo a ver que o peixe fugiu, na verdade, o que prova que não houve nenhum estudo de impacto ambiental nisto. Não houve nenhum estudo de impacto ambiental que sustentasse tudo isto. O parque eólico, já por si, por si só, já nos tirou espaço de pesca a certo tipo de embarcações, que, por sua vez, veio fazer o quê? Veio trabalhar em locais aonde a gente trabalhava. Já tínhamos pouco espaço de pesca e agora temos muito menos. O que acontece é que o novo parque que se está a preparar não foi pensado como as zonas de pesca. Vai afetar uma grande área de pesca que é várias embarcações de todos os tipos as utilizam. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquelas embarcações, pura e simplesmente, não vão deixar de pescar. Nenhuma delas vai deixar de pescar. Bom é ter condições inferiores e bom sobrecarregar a pesca em locais que já de si próprio já está sobrecarregado. E não há ninguém que esteja em conta todo este plano de trabalho das pequenas embarcações. A pesca é um setor que, a nível nacional, faz andar muito dinheiro na economia nacional. Muito. E não é só a pesca que vai ser afetada com tudo isto. Para que todas as pessoas pensem, não é só a pesca que vai ser afetada. Há muita gente que vai ser afetada com tudo isto. Há empresas que vendem materiais de construção, há comerciantes, há camiões. Tudo isto vai ser afetado. Ninguém pensa que isto vai trazer muito desemprego. Eu estive há pouco, tinha um POB numa reunião, dizer assim, as eólicas vão trazer 3 mil empregos. Sim, senhor, elas vão trazer 3 mil empregos. E quantos vão trazer desemprego? Se estas embarcações pararem, quantos barcos vão ficar com o pessoal em terra? Quantas embarcações vão ter que deixar de trabalhar? Quanta gente vai ficar desempregada à custa de querer meter as eólicas à força toda no nosso país? Não sou contra meter as eólicas no nosso país. Pelo contrário. Todos nós sabemos que as energias limpas, as energias renováveis, são o futuro do nosso planeta. Nós não estamos contra isso. Estamos a encontrar a maneira com que elas estão a ser impostas. E as delimitações diárias que estão a ser impostas aos pescadores. Porque não se pode pensar assim. Tem que se pensar antecipadamente, talvez ter pedido um parecer também aos pescadores que trabalham lá todos os dias, tenham conhecimento diário, que conhecem todo aquele setor e dizer assim, não, vamos arranjar um concessão de diárias, vamos arranjar, não se pode meter 100, mete-se 20 ou mete-se 30. Agora não se pode chegar ali e acabar com um setor que é milenar do nosso país, a pesca. Somos um país pescador, somos um país de marinheiros, nós somos um país de escuridores. E não o querendo interromper, temos mesmo que terminar. Pronto, de qualquer hora mesmo, muito obrigado pela intervenção. Muito obrigado. E o tempo já terminou, mas eu, se todos me permitirem, se os grupos parlamentares não se opuserem, eu ia dar um minuto e meio, dois minutos, ao Sr. Vasco Piresa, representante dos pescadores de Vila Praia de Ancora, uma vez que o tempo já está consumido, mas eu sei que o Sr. Vasco Piresa vai utilizar estes dois minutos e não vai ultrapassar esse tempo. Tem a palavra. Muito obrigado por poder estar aqui, e muito boa tarde a todos também. Eu queria só complementar, porque basicamente, não bem claro a algumas partes, mas foi dito meus colegas, eu queria complementar aqui que estamos a falar numa classe nesta, representada aqui no Conselho do Caminha, é, é precisamente, praticamente toda, alastra-se a outras embarcações no distrito, mas aqui temos a população de pescadores nacionais, exclusivamente nestas embarcações, são pessoas que já estão cansadas de trabalhar nas áreas mais longínquas, como eu, vestíbulo, bacalhau, espadar, ter outras pescas, e depois, quando a gente já tem limites físicos, recorrem a estas embarcações ou através de investimento ou de tripulação. Portanto, o nosso problema aqui é que, de facto, o país não tem, neste momento, meios de fiscalização para o excesso de aparelho não permitido por lei que existe no mar. Ou seja, não há um local, neste momento, onde trabalhar esta classe de embarcações que estão limitadas no espaço de atuação e nos meios próprios de trabalho em relação a esse excesso de aparelho. Portanto, se criarmos aqui mais quantidade de aparelho no mesmo espaço, completamente, por sistema, ou seja, sistemicamente, desistem de poder trabalhar estas embarcações. Portanto, isto é que fica bem claro. O país tem que pôr fiscalização para fazer cumprir a lei. A partir daí, habrá lugar, se toda for cumprida, os aparelhos de pesca forem todos corretamente lançados nas dimensões adequadas, que a lei o permite, com correções necessárias, se for necessário, todos têm espaço para trabalhar. E a partir que seja implementado um parque destes, esse espaço fica reduzido, que está já reduzido ao limite, fica reduzido a zero. Meus senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado às cinco intervenções nesta audiência à Comunidade de Pescadores de Viana do Castelo. E eu agora ia dar a palavra aos grupos parlamentares, aos que estão presentes, eventualmente àqueles chegarem. Vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Salvador Formiga tenha até três minutos para a sua intervenção. Tenha a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Cumprimentar a Comunidade de Pescadores de Viana do Castelo e destacar que no espaço de uma semana é a segunda vez que recebemos neste Parlamento representantes da classe pescatória, o que para mim, enquanto Nazarene, filho e neto de pescadores, deixa-me naturalmente orgulhoso e muito satisfeito. Deixo-vos por isso a garantia que as vossas preocupações são também nossas, embora que com as informações que vão surgindo estejamos hoje mais tranquilos em relação ao futuro da coabitação entre estas duas vertentes da economia do mar. Preferia que estivéssemos a discutir e debater propostas e sugestões concretas para a melhoria desta atividade, mas os tempos que vivemos, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia e da necessidade de reforço de independência energética da Europa, levam a que se apresentem hoje aqui com legítimas preocupações relativas à intenção do Governo em aumentar a produção de energia eólica offshore em Portugal dos atuais 25 MW para 10 GW até 2030. Sendo este um projeto estruturante para a Europa, onde Portugal tem um papel determinante pela sua localização geográfica, como foi possível ouvir ainda há dias pela voz da Comissária Europeia da Energia, Karin Simpson. Mas como já referimos, na passada semana, quando o oceano é a única fonte de rendimento, a chegada de um parque eólico causa uma preocupação compreensível e inegável. Aproveita então o tempo para deixar algumas informações. No dia 24 de Abril, decorreu a pedido do Movimento Associativo da Pesca uma reunião onde estiveram presentes o Sr. Ministro da Economia e do Mar, a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, o Sr. Secretário de Estado do Mar, a Sra. Secretária de Estado das Pescas. Dessa reunião saíram muitas das preocupações que aqui nos deixaram hoje, mas também um conjunto de compromissos do Governo que passa a ler. Envolver as associações de pescadores em todo o processo, ter em consideração as preocupações levantadas no plano de afetação a apresentar, procurar minimizar os impactos na atividade da pesca e acautelar ponderação entre a autonomia estratégica energética e a autonomia estratégica alimentar, preparar eventuais compensações. De todo modo, é também possível perceber que o processo está na sua fase inicial, tendo a primeira reunião da Comissão Consultiva sido realizada no passado dia 8 de maio. Os leilões para os 10 gigawatts serão lançados de forma faseada até 2030. Está a decorrer a realização de um estudo por uma universidade portuguesa para analisar o impacto socioeconómico do desenvolvimento eólico offshore sobre as atividades pescatórias. A DGRM tem promovido reuniões com associações de pescadores de Peniche, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matezinhos e Sinos, faltando realizar a reunião com os pescadores de Sesimbra. É por isso óbvio que o investimento em energias renováveis que não contempla o importante equilíbrio com outras atividades não estará a cumprir o seu princípio de sustentabilidade. Por último, partilhar uma opinião com todos vocês, olhem para as oportunidades que daqui podem adivir, tanto para as comunidades pescatórias como para todas as comunidades costeiras, nomeadamente através das mais que necessárias parcerias que futuramente se vão ter de realizar entre os profissionais da pesca e as empresas vencedoras dos leilões porque ninguém conhece o mar como vocês. Para terminar, deixo a seguinte pergunta. De que forma podemos envolver os pescadores e toda a comunidade costeira, não apenas na discussão, mas também no desenvolvimento e implementação deste projeto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer aos representantes da Comunidade Piscatória, já do Castelo da Praia de Ancora, Caminha e Ribeira Minho e a Luliana pela presença. Como vê, esta casa está aberta para receber qualquer cidadão, qualquer associação, qualquer empresa, em audiência, sempre que nos é solicitada. E, neste caso, foi uma audiência conjunta entre a economia e o ambiente e foi possível compatibilizar uma data oportuna para vos receber. Todo este processo começou, essas vossas inquietações, como já foram aqui referidas, com a proposta preliminar das áreas especializadas e dos pontos para a ligação à rede nacional de transporte e eletricidade, que foi colocada em consulta pública. É uma proposta preliminar, esteve em consulta pública, mas, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, houve aqui uma certa ligeireza em todo o processo. Porquê? Porque a ponderação que foi feita, já todos consultámos o estudo, teve apenas em consideração aspectos relevantes do ponto de vista da produção de eletricidade, os ventos, o relevo marítimo e servidões e restrições administrativas. Não houve, naquele estudo preliminar, qualquer avaliação sobre os recursos biológicos e os impactos na atividade pescatória, o que não é aceitável. Todo este processo se inicia, também, como sabem, com um despacho conjunto, criou um grupo de trabalho, que, no âmbito das infraestruturas e ambiente, mas que não é incluível o Ministério da Agricultura, nem a pesca, nem os pescadores, o que queremos que, do ponto de vista do planeamento e, sobretudo, numa área que é tão sensível como esta, acho que foi um mau princípio, mas foi assim que o Governo o decidiu. A Sra. Ministra da Agricultura foi agora envolvida no processo, tarde e há mais horas, eu sei que está, eu sei, nós sabemos que está muito preocupada. O Sra. Ministro da Economia, na última quarta-feira, avançou que, realmente, é ólica. Offshore, o país tem uma procura muito relevante em termos de investimento externo para os projetos que estão em curso e está muito, digamos que, entusiasmado, mas há muitas questões para limar, nomeadamente as questões ambientais e as questões de pesca que têm de ser resolvidas. Portanto, nós não pomos em causa nenhum de nós, nenhum dos grupos parlamentares, a questão da transição energética, da aposta nas energias renováveis, inclusive no mar, mas tem que se compatibilizar com a atividade pescadora. Disto nós não temos dúvidas e, em consequência, já apresentámos um projeto de resolução, o projeto de resolução 6015, que já incorpora as vossas preocupações, bem como das associações que recebemos aqui na semana passada. Questões que gostava de colocar. Primeira questão, gostava de dizer, já houve aqui alguém que aflorou algumas possíveis respostas, mas considerando a experiência do projeto Inflote, que está neste momento no Largo de Viana, quais são os impactos? Afeta a pesca, não afeta? O que é que se pode melhorar? Com aquilo que existe, o que é que podemos melhorar ainda? Entendem que pode haver compatibilização entre a pesca e as eólicas offshore ou é completamente incompatível, temos as duas atividades em simultâneo? Durante os trabalhos preliminares do estudo, houve alguma conversa convosco, há um encontro preliminar ou não? E, por último, como encaram a delimitação proposta para a Viana do Castelo com uma área de 663 km²? São as três questões que gostava de colocar para reflexão e ponderação de resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado João Dias, que tem então até três minutos para fazer a sua intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Presidentes, neste caso, Srs. Deputados, quero cumprimentar toda a comunidade pescatória que aqui está presente. dizer que reconheço nesta vossa união aquilo que é um elemento fundamental e decisivo para que os vossos interesses sejam defendidos. Nós estamos aqui a falar é mesmo de interesses, não é? Não é de outra coisa. Por isso importa que quem, na verdade, está preocupado com o futuro desta atividade pescatória tenha aqui um momento para também dizer da sua justiça, até porque não foram ouvidos. Já aqui veio essa queixa. Nós temos, de facto, estado muito preocupados relativamente a esta matéria. Já apresentámos requerimentos ao Governo para que houvesse um esclarecimento, ou melhor, para que nos desse os estudos sobre o atual projeto que existe, que é o Inflow Atlântico de Viana do Castelo. Ou seja, como é que se pode partir para mais seis projetos sem avaliar o impacto daquele que já existe? Isto é uma questão que é inaceitável e, de facto, o Governo respondeu-nos dizendo que não tem nenhum estudos e, portanto, mas já há quem saiba, porque diz que não se sabe os efeitos, não, mas já há quem saiba. E os pescadores sabem. Os pescadores sabem que não podem pescar naqueles sítios e os pescadores sabem que o peixe naqueles sítios e até mesmo junto do cabo teve efeitos naquilo que é a presença de pescado. E, portanto, aquilo que está em causa é não se respeitar as atividades pré-existentes. Nós temos aqui duas lacunas fundamentais. Uma que tem a ver com a inexistência de uma verdadeira política nacional de produção de energia. Se a política nacional de produção de energia fosse devidamente planeada e pensada, não foi. E nós sabemos que encerra-se centrais de produção de energia sem acautelar condições para que Portugal mantenha a sua capacidade de produção de energia elétrica. Esse é um problema, é uma lacuna, mas há um outro problema, é o desprezo total pela atividade que é a pesca, nomeadamente a pesca local e costeira. E estas duas conjugadas, de facto, revelam, traduzem-se depois no quê? Daqueles que são mais fracos são os que ficam a perder. Porque a pesca está sempre condicionada e está sempre a perder. Quando estamos perante a aquicultura, que são autênticas suinoculturas no mar, é a pesca que deixa de ter local e o seu pescado fica afetado. Quando é as marítimo-turísticas, é a pesca que fica prejudicada e as marítimo-turísticas não são fiscalizadas. Mas, e há esse problema também, facilita-se para a marítimo-turística, prejudica-se a pesca. Quando são as áreas protegidas, marítimas protegidas, é sempre a pesca que sai e é sempre a pesca que dá o seu contributo. E, portanto, depois de confrontar-se com dificuldades, nomeadamente as questões da frota, agora, quando é a produção de energia elétrica, nomeadamente, outra vez a pesca que é prejudicada. Por isso, aquilo que nós estamos muito preocupados é o que é que vai acontecer além. Porque nós estamos a falar de 75 milhões de euros que é a produção destas áreas que vão ser afetadas. São 75 milhões de euros diretos. O que é que vai acontecer aos restaurantes, às atividades turísticas que Portugal tem de muita dimensão? O que é que vai acontecer? Todas as atividades conexas que vivem ligadas à pesca. Estamos a falar de 5.688 pescadores. famílias que são prejudicadas. Portanto, isto não pode ser, vamos lá avançar e depois logo sim. Para terminar as questões que nós gostaríamos, a maior parte delas já aqui até foram afloradas, mas é, se ninguém tem interesse, e acho bem que a pesca continue a lutar pelas suas condições, vai haver uma concentração de embarcações em áreas mais reduzidas. E isto vai gerar situações de conflito, vai gerar situações muito complexas de gerir. E, portanto, está aqui colocado um desafio muito grande. E nós já agendámos para a Comissão de Agricultura e Pescas uma conferência, um dia de debate, para que as associações pescadoras, todos aqueles envolvidos a nível nacional deste que são afetados, possamos aqui na Assembleia da República ter aqui um momento de discussão. E, naturalmente, há aqui uma preocupação muito grande, também a estrutura do Governo leva a que isto aconteça, porque isto afeta a questão do ambiente, a questão da economia, a questão das pescas. Neste momento temos uma Secretaria de Estado e já não sei o que é que é melhor. Se é ter uma Secretaria de Estado, se é ter um Ministério, a verdade é que precisamos ter quem defenda a pesca. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora queria retornar a palavra à Comunidade de Pescadores de Viana do Castelo e quem vai responder, segundo eu sei, é Liliana Silva e Augusto de Porto. Quem começa? Quem é que vai? Sim? Então, António Coimbra, tem a palavra. Então, tem a palavra Liliana Silva, Vereadora da Coligação, o Conselho em Primeiro, de Caminha. Tem a palavra. Sim, eu vou deixar o resto para os meus colegas. Eu só queria dizer aqui ao deputado socialista que disse-nos aqui que estava mais tranquilo desde as últimas informações porque acha que podem coabitar um megaparque com a pesca. de facto, se calhar não conhece a realidade no terreno, porque exatamente como disse o Sr. Coimbra há pouco, na zona onde tem as eólicas e onde está o cabo de submarino já não há peixe. Eu não sei se vocês entendem a gravidade desta situação. Agora, imaginem o que é com três eólicas. Agora, imaginem com 80. Onde é que se vai arranjar o peixe para que todos possam coabitar? E depois, lamento mais uma vez que venham aqui perante tantos pescadores voltar a falar em compensações. Vão compensar quem? Todos os pescadores. Vão compensar também todas as atividades, como disse há bocado também o Sr. Coimbra, as lojas, os restaurantes, quem vende ferro, quem vende material próprio. Bom, também vão compensar essas comunidades. É que estamos a falar aqui, no fundo, quase a decidir o fim da pesca, o fim de todas estas atividades que estão adestritas à pesca. Agora, pagamos-lhe, acabamos com isto? Se isso for uma vontade nacional acabar com a pesca, eu acho que pelo menos foi aquilo que eu entendi das suas palavras e lamento, enquanto autarca do Alto Minho. Com licença. Muito obrigado, Sra. Vereadora. E queremos ouvir também os pescadores, porque é importante podermos ouvir a voz dos pescadores. Os autarcas têm assento também nos lugares próprios, as associações de pescadores fazem-se representar por quem entenderem. Agora, a dialética político-partidária aqui não se faz. Aqui responde-se, mas Sra. Vereadora, deixe-me dizer-lhe que eu entendo e tenho total liberdade aqui de dizer o que quer, mas em cada sítio o seu sítio. E isto não merece os pescadores que estão aqui a reivindicar hoje aquilo que entendem ser o certo. E por isso, se me permite, com todo o respeito e amabilidade que tenho por si, aqui não se faz política. Ou melhor, aqui faz-se política, mas neste momento em concreto, aquilo que queremos é ouvir os pescadores e por isso é que, por exemplo, a Comissão de Ambiente e Energia quis ouvir os pescadores. E eu volto a dizer, aqui não se faz política autárquica, era isso que eu queria dizer. E parecia que trazia aqui aquilo que faz na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, tenho toda a liberdade. Mas hoje, se me permite, se me permite, com todo o respeito, queremos ouvir os pescadores e por isso dou a voz agora a Augusto Porto, representante dos pescadores de caminho. Muito bem, dá-me voz aos pescadores. Nós temos a dizer o seguinte, queremos ser ouvidos, não queremos ser esquecidos neste processo todo. Queremos que o exemplo de 2009, estou-me a repetir, seja tido em conta. 2019. É possível encontrar um ser compatível, mas é preciso olhar para estas comunidades. Nós, deste número todo, nós representámos cerca de 400 pescadores. São cerca de 400 pescadores que ficam ao norte, é a melhor área de vento, é a melhor área de tudo, mas é a área mais reduzida de peste que nós temos no país. E o que nós queremos é que sejamos tidos em conta, sejamos chamados para a mesa de negociações, que sejam respeitados do lado socioeconómico, que estas famílias vão ser afetadas. Já somos com um parque, com uma área muito reduzida, socioeconomicamente estamos afetados, estamos a sentir dificuldades tremendas nesse sentido e o que nós prevemos é que se temos um universo de 200 e qualquer coisa de embarcações a trabalhar, estas embarcações vão reduzir-se drasticamente quando o espaço vier a diminuir. Por isso, esta área que está prevista é uma área completamente incompatível com a pesca, tem que ser revista, repensada e escultar as pessoas que são da pesca que sabem onde é a melhor área para implementar o parque, onde é a área que menos impacto vai ter nesta comunidade que é tremendamente fundamental no distrito de Viana do Castelo, Caminha, Vila Praia de Âncora, no próprio Rio Minho todo. E é isto que nós queremos ser chamados, que tenham atenção no lado socioeconómico e que o Governo, que as pessoas que estão à frente destas comissões, que tenham pessoas ligadas à pesca, pescadores de verdade, não é empresas pesteiras de grande dimensão que foram tidos em conta na outra vez e fizeram com que eles repartissem um bolo de dinheiro e esquecendo-lhes de todos os outros. Eles certamente ficaram bem, nós ficámos muito mal. É este lado que os governantes, as pessoas eleitas pelo povo que estão na Assembleia têm que apelar, que haja uma consciência de observar e ter em conta estas famílias que dependem do rendimento diário para sobreviver e que trabalham com artes reduzidas, têm pouco tempo para ir ao mar e o que estão a preparar com a implementação destes grandes parques é reduzir estas áreas a um mínimo de pesca. E nós precisamos de áreas para pescar, todos precisam, os barcos de fora, os barcos de dentro. Acho que é possível compatibilizar tudo. As áreas são possíveis também sustentá-las, mas é preciso termos todos em cima da mesa e não falarem com dois ou três e andámos depois a apagar fogos. Acho que o nosso país é um país de gente inteligente, de gente que quer estar na salvaguarda da energia, então vamos estar na salvaguarda das pescas e do recurso maravilhoso que nós temos, que é a nossa costa. Muito obrigado. Augusto Porto, gostava agora de dar a palavra a António Coimbra, representante dos pescadores de Viana do Castelo. Tem a palavra. Ora bem, eu só estou aqui para responder às perguntas feitas pelos senhores deputados. O senhor deputado do PSD perguntou os efeitos do cabo, como já respondi há pouco, os efeitos do cabo neste momento são tremendamente negativos e já está mais que provado que quem trabalha lá perto, o peixe único e exclusivamente desapareceu e as espécies que lá estão são espécies que não têm qualquer valor de nível comercial. Quais as soluções? Soluções podem se arranjar a longo prazo, a curto prazo não se arranjam, a longo prazo podem se arranjar, é solucionar o que está mal, dando outras soluções e outras equivalências ao pessoal para poder trabalhar como deve ser e com segurança, porque muitas das vezes andamos a trabalhar ou a fugir por causa daquilo que acontece. Agora, qual a compatibilidade que poderemos ter com as eólicas, com os parques? Sim, senhora, as compatibilidades que podemos ter é que afastá-las o máximo possível da costa, de maneira que a pesca costeira não tenha que vir tanto para cima de nós como já vem, em que o aumento de artes que eles têm, que têm um conjunto de artes que aquilo é o material da pesca que eles usam, aquilo é sobre pesca ampliado por 500, nem vamos falar em mais nada, porque isso é o que está em cima de nós. Quanto ao senhor deputado do PCP, o que é que vai desaparecer? Eu posso lhe dizer o que vai desaparecer se mantiver estes parques nas medidas em que estão, eu vou lhe dizer o que é que vai desaparecer. Não dou 10 anos que a pesca não dê o ponto final, parágrafo definitivo, acabou a pesca e não há mais nada a fazer. Agora, o que é que nós podemos fazer? Vamos trabalhar com as empresas que vão fazer as eólicas. A fazer o quê? O que é que as nossas embarcações vão fazer? Vão andar a fazer transportes de turismo? Vão levar um mergulhador? Não, para isso eles contratam empresas privadas para fazer esses serviços e estão resolvidos. E aquela empresa ganha a concessão, vão ganhar milhões e não há mais nada para ninguém. Agora, quanto ao senhor deputado do PCP, compensações. Compensações, o pescador aquilo que pode dizer é assim, se forem com mais compensações que recebemos nas três eólicas, dá vontade de rir porque tivemos que lutar muito, tivemos que meter um advogado e pagar 52 mil e 800 euros para irmos buscar 16 mil euros cada um. E isto, o que vai acontecer, o que vai acontecer, caso isto vá para a frente nestas condições, é que enquanto houver mar para trabalhar, vamos voltar aos tempos antigos. Confusão no mar e porrada em terra. É o que vai acontecer, meus senhores. A pesca vai ser isso que vai acontecer. Vai ser confusão no mar, artes todos os dias, confusões. Sr. António Coimbra, agora sou eu que falo, sou eu que falo. Eu respeito e tenho por si e pelos seus colegas um enorme respeito. Agora, como pode imaginar, eu não posso admitir que aqui na Assembleia da República faça esse tipo de insinuações ou ameaças. Sr. António Coimbra, vou-lhe dizer novamente, como sabe, tenho um imenso respeito por si. Não nos conhecemos pessoalmente, conheço muitos dos que estão aqui desde que sou pequenino, desde que sou pequenino e é mesmo assim. E eu, como deve entender, com todo o respeito que tenho por si, com todo o respeito que sei que o senhor tem por esta instituição, eu não posso admitir que o senhor faça... Mas está entendendo o que eu estou a dizer ou não está entendendo? Eu não estou a fazer ameaças nenhum. Eu estou a constatar o que vai ser os factos. Sim. Eu conheço a pesca e conheço o doméstico lá. Futurologia faz quem a quer, não é? A gente da astrologia faz futurologia. O que eu lhe posso dizer é que agradecia que não usasse esse tipo de linguagem aqui, pelo respeito que eu lhe tenho. Se tem respeito por esta instituição, pelos senhores deputados, entendo o que eu estou a dizer, não entendo? Eu entendo precisamente, só que eu não faltei a respeito a ninguém. Não diga, não diga... Vamos lá ver uma coisa. Não diga, só que, contudo, porém, todavia... Não, se eu lhe digo e lhe peço mesmo, para não usar esse tipo de linguagem, não me diga, sim, só que... Pronto, eu não lhe digo nada. Pronto, mas então, porque é assim, no seu barco o senhor é a autoridade. Aqui, com todo o respeito, sou eu a autoridade. Ordem, mas... Entendem isso, não entendem? Entendem todos, não é? Todos. Em cada um dos seus barcos vocês são a autoridade. Aqui sou eu que sou a autoridade. Completamente. E como o senhor não permite a ninguém que no seu barco não cumpra as suas regras, eu também não permito aqui que não cumpra as minhas regras. Estamos conversados? Estou de acordo, sim, senhor. Sim, e pode continuar a conversar. Eu só não queria é que utilizasse esse tipo de linguagem aqui. Com todo o respeito, se eu não o respeitasse, se eu não respeitasse quem aqui está, eu deixava que dissessem tudo, mas não pode ser, porque nós temos regras. Então vivemos na República e se queremos que as regras se cumpram, temos que nós também cumprir as nossas regras. Pode ser? Eu vou cumprir as regras. Eu estou a dizer é que o que vai acontecer no mar daqui a uns anos, o que vai acontecer no mar daqui a uns anos, as pessoas entendam como quiserem, eu não vou dizer que é o mar de rosas, porque se vier para aqui e dizer que é o mar de rosas, então os pescadores não vêm para aqui fazer nada. Mas eu não quero que venha dizer que é o mar de rosas. Nós temos que dizer aquilo, o que vai ser, o que vai ser, muito provavelmente. Agora, sem ir para outro tipo, eu tenho que lhe dizer o que vai acontecer, mas pronto, não falemos assim, falemos mais parafraseado, não é? Não é parafraseado. Mais bonito. Mas pronto, o que é certo é que as coisas não vão ser bonitas. Pronto, vamos dizer... Isso, olha, vê como arranja o palavra, afinal, não é um momento de palavras, As coisas não vão ser bonitas. Mas pronto, já estou a florear mais o palavreado, não é? Mas pronto, que não vai ser fácil, garanto que não vai ser fácil. Eu não sei se é um homem do mar ou um homem das letras, mas saiu-se muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, tinha pedido a palavra também, e ainda temos tempo, o senhor David Sancho, representante dos pescadores da Ribeira Minho. Tenha a palavra. Muito obrigado. Passo a fazer a sua internação só para dizer o seguinte. Vir nos grupos parlamentares também é uma preocupação, mas cada um tem o seu pensamento e a sua linha de conduta. Só pedimos uma coisa, juntem-se todos e tentem salvar a pesca artesanal, a pesca local, essencialmente o nosso distrito, porque da nossa parte, aqui as associações que estão aqui representadas estão em conjunto a trabalhar para o bem comum dos nossos associados e também para o bem comum da população. Porque eu não queria comer peixe, começar com o dinar, comer peixe de âncora. Não queria comer peixe de acuário. E só podes passar a comer peixe de acuário sendo deixado a ver o meu peixinho de âncora, que é tão bom, que é diferente, são trabalhos de tamanho. E aqui o senhor Doutor Iago Brandão, que é o meu vizinho ali de Paraná de Cora, a mãe dele foi colega da minha mulher, a professora Brimária, sabe o que é o peixe de mar e o que é o peixe que é de aquário. Por isso, peço-vos a vocês, em nome dos pescadores todos e das suas famílias, que se juntem e que façam um esforço último para que ouçam as comunidades pescatórias. Porque há bocado foi dito uma coisa que eu contrario. Eu não tenho sido convidado e é uma associação que tem 10 anos, não é muito velha, tem 10 anos, tem 136 associados, tem 70 barcos e há reuniões às quais não me tenho convidado. E penso que este projeto tanto prejudica o mar como pode prejudicar o rio. E a comunidade pescatória vai até Melgaço. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Dava agora a palavra para finalizarmos também ao Sr. Vasco Preza, representante dos pescadores de Vila Praia de Ancora. Tenho também a palavra. Eu gostava de deixar aqui um bocadinho de realce mais em relação ao impacto social e econômico que tem em particular o Conselho de Caminha e na sua totalidade o distrito de Viana neste âmbito. Portanto, eu posso-vos dar um exemplo que não tem egocentrismo nenhum da minha parte, o meu exemplo, que serve para todos aqui, já falámos nisto, portanto, estou a falar por todos e mas vou dar o meu exemplo. Eu emprego 11 pessoas neste momento com dois barquinhos destes pequenos, precisamente pequenos também de qualquer um deles. Alguns são maiores que o meu. Tenho 11 pessoas, seis pessoas da família, duas pessoas da família, direta, que consomem a famosa Sardinha de Vila Praia de Ancora, o famoso robaldo de Viana do Castelo, nos restaurantes, são top a servir e que, de facto, tem um bom impacto a nível da restauração porque tem, de facto, esses produtos, como muitos outros ali na zona. Portanto, toda a sociedade no alto minho, na nossa zona, vive disto. O que eu peço? Peço só ter cuidado do governo em resolver os problemas da ocupação que temos dentro do oceano para trabalhar, porque se vai adensar, muito. Já vemos o reflexo desse espaço reduzido, só com pequenas três eólicas que foram colocadas, algumas pessoas foram, de facto, compensadas, não é essa a minha importância, a importância é que foram compensadas, mas não trouxeram os aparelhos de pesca para a terra, colocá-los nas nossas áreas e agora isto vai ser com uma dimensão muito maior. Portanto, vai desistir esta classe de pesca e todo este processo social que o rodeia e o turismo, consequentemente, por trás. Para dizer só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos pescadores. Sei que estão aqui pescadores não só dos Conselhos de Caminha, estão também do Conselho de Viana do Castelo. Estou a ver aqui gentes do Neiva também e que não usaram hoje da palavra, mas certamente estão aqui. O tempo já terminou e nós temos mesmo que seguir. Mas queria agradecer a todos. Queria agradecer também aos grupos parlamentares pelas intervenções feitas. Dizer-vos que a Assembleia da República é a casa de todos os portugueses e sempre que há um português, como diz o Sr. Presidente da República, seja em território continental, nas regiões autónomas ou em todo o mundo, Portugal está representado. E também nos vossos barcos, Portugal está representado e os vossos interesses têm que ser defendidos. Os deputados da Assembleia da República, sejam os do Círculo de Viana do Castelo, sejam todos aqueles que têm um conhecimento mais profundo pela sua vida, pelas preocupações que costumam acompanhar, estarão atentos às vossas preocupações. Sabemos que existem necessariamente em muitos destes momentos interesses que não são concordantes. É preciso trabalhar para que vocês possam ser ouvidos e para que tudo o que aconteça possa ter também a voz de quem trabalha no mar. Para mim, é com especial emoção que recebo aqui os pescadores do meu distrito e dizer-vos que é muito importante também para nós podermos dialogar com o Governo, sejam os grupos parlamentares que apoiam o Governo, sejam aqueles que fazem oposição ao Governo e principalmente naquilo que é dialética parlamentar e no diálogo constante que acontece aqui na Assembleia da República. Por isso, bom regresso a casa. Muito obrigado a todos e estaremos atentos também aqui na Assembleia da República às vossas lutas. e muito boa sorte também na Faina, que é o mais importante. E eu só lamento que a Ribeira Coura e a Truta de Coura não esteja aqui também representada, porque no fundo está toda a gente, toda a gente fala do Rio Minho, fala do mar, mas o certo é que parece que o Rio Coura não existe, que as trutas não são importantes e isso eu nunca admitiria, mas era então de brincadeira. E um cumprimento a todos e agradecer ao Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto